Música Nós temos um projeto chamado Mulheres com um Propósito Eu quero convidar as mulheres de Deus a conhecer Tem uma página no Facebook Mulheres com um Propósito, crescer na graça e no conhecimento Um projeto que Deus nos deu de cursos, de capacitação e orientação para mulheres E é bênção de Deus E este ano nós estamos levando para várias partes do Brasil E eu creio em Deus que Ele virá para o Recife também E aqui se formarão grupos de mulheres com um Propósito Que estudarão profundamente a Palavra de Deus Porque Deus tem coisa grande ainda para realizar no meio de nós Fica o meu carinho e o meu abraço a todas vocês, amadas irmãs Que estão tão lindas e elegantes nesses uniformes Que Deus continue guardando a vida de vocês Continue orando pela missionária irmã Sara Eu sou carente das orações de mulheres de Deus Que me dê cobertura espiritual Para o grande desafio que Deus tem em nossas vidas Meu respeito e minha admiração pelos homens de Deus que aqui estão Pastor Presidente Que alegria Com esse seu cabelinho branco parece muito com meu pai Que o Senhor já chamou para a eternidade Um homem de Deus Que deixou um legado de oração E de exemplo na minha vida que eu nunca irei me esquecer Que Deus continue abençoando o seu filho A todos os homens de Deus que trabalham pela causa do Senhor Oh que chamado Maravilhoso é esse Tem um preço grande e às vezes árduo Mas eu não trocaria ele por nada deste mundo Deus já me deu grandes oportunidades nesta terra Já passei em grandes desertos Mas em grandes oportunidades de estar em lugares importantes Com pessoas importantes nesta terra Estava falando ontem com o pastor Pois não me enxeram Já tive oportunidade De comer Um pirão com zoiú Mas já tive oportunidade de comer Nos melhores restaurantes desta terra Nos melhores lugares de almoçar De personalidade da história do Brasil Mas nada se compara Te amando a raçulha A alegria que eu sinto Quando eu estou em cima de um púlpito Ou no meio de um pouco simples E tenho a oportunidade de falar com a hoje Essa é a maior alegria E a maior motivação Eu não troco Com nada deste mundo A herança Que o meu Pai Celestial me deu Que é o seu chamado na minha vida Que Deus abençoe essa igreja querida E vou levá-los no meu coração A vossa alegria A hospitalidade Amor Esse Bairro do Santo Essa maneira preciosa que vocês têm De adorar o Senhor Jesus Que é muito linda E é por isso que eu fiquei com vontade De vir embora com esse Povo avivado Povo querido Pentecostal E que vai morar no céu Um dia E um dia Nunca mais haverá sem coração Mas nós adoraremos Para sempre O Cordeiro Que foi o povo Que Deus Deus abençoe Todas essas irmãs De outras cidades De outros círculos de oração Mulheres são guerreiras Não é verdade Diz um autor Que deve-se ter muito cuidado Ao que se coloca na mão De uma mulher Porque ela tem o dom De multiplicar aquilo Que é colocado em sua mão Se você lhe der um tomate Ela vai fazer uma salada Se você lhe der um abacaxi Ela vai lhe fazer um suco Se você lhe der um pacote Que arroz e feijão Ela vai fazer uma janta Maravilhosa Mas se você lhe der um problema Vigilha Amem a mulher Que Deus te dê A Bíblia diz que Quem encontra uma esposa Encontra um tesouro Não dê problema para ela Coloque mensagem Coloque desafio na mão dela Incentive ela A trabalhar com o Senhor A participar De eventos na igreja De cursos E você vai ver O grande tesouro Que Deus colocou Do seu lado Sem perda de tempo Eu vos convido Para abrir comigo A doce palavra de Deus Se você puder Ficar de pé Em reverência a ela E já para fazer um exercício Assim Estica um pouquinho a perna Eu gosto de fazer Tudo comprido Isso aí também foi uma coisa Que eu gostei Porque a gente perde Muito tempo Às vezes Com tantas coisas E às vezes O povo fica tão apressado Quando está na casa do Senhor Mas bom é estar Neste lugar Se os nossos olhos Espirituais Fossem abertos Nesta noite Você veria Que aqui há principados Celestiais Aqui há anjos de Deus Pelejando por você Enquanto você Tira esses momentos De adoração De louvor Como disse a nossa irmã Aqui Deus já está indo Lá na tua casa No telar E você pode ser Surpreendido Ainda hoje Com a resposta De Deus Abra comigo A Bíblia Sagrada No livro Do profeta Oséias Onde pregamos Do tema E hoje A tarde Jesus relembrou Tudo que nós Pregramos ontem Não foi? Deus é fiel Se eu morasse aqui Diriam que eu teria Conversado com a outra Pregadora Mas lá de Santa Catarina E ela aqui Mas Deus é o mesmo Está vendo Isso é prova Da soberania Do nosso Deus Para quem não veio Ontem à noite Escutou hoje À tarde Quem veio Ontem à noite Jeová Refrescou a memória Hoje à tarde E orando a Deus Pedindo uma palavra Para este culto Desta noite Como eu disse ontem Eu creio Que a Bíblia A maior profecia Sobre a face da terra Rádio maravilha Aos ouvintes Que estiverem nos ouvindo Também serão alcançados Pela benção de Deus Através desta palavra Pedindo ao Senhor A mensagem Que hoje O Espírito Santo Colocou esse texto No livro do profeta Oséias Capítulo de número 2 Verso 14 15 E eu quero ser obediente A voz do meu pai E o pastor É uma bênção Ele falou que eu tinha Liberdade de pregar A palavra de Deus E eu sei que Deus Vai trazer resposta A muitas vidas aqui Através desta palavra Você não sairá daqui Como chegou E quem garante Isso é o Espírito Santo A palavra de Deus É viva e eficaz E ela vai produzir Milagres aqui Nesta noite E eu creio Que Deus tem surpresas Para nós A gente Livro do profeta Oséias Capítulo 2 Ainda tem alguns Irmãos procurando É logo após O livro do profeta Daniel Você achou O texto sagrado Diga amém Amém Oséias Capítulo 2 E o verso 14 Que diz assim Portanto Eis que eu A atrairei E a levarei Para o deserto E lhe falarei Ao coração E lhe darei As suas vinhas Dali E o vale De acord Por porta De esperança E ali Cantará Sente-se adorando E glorificando E glorificando Gostaria de pregar Nesta noite Com a ajuda Do querido Espírito Santo Enfatizando O tema A esperança Para o vale De acord Quando olhamos Para este texto Do profeta Oséias E o tempo Não vai permitir A gente entrar No contexto Do livro Do profeta Oséias Mas todo crente Que ama A Bíblia Sagrada Todo crente Que gosta De estudar A Bíblia Sagrada Todo crente Que ama A escola Dominical E vem Na escola Dominical Que é uma Grande faculdade Teológica Onde se estuda Sistematicamente A palavra De Deus Já ouviu Falar Ou já estudou Em algum momento O contexto Do livro Do profeta Oséias E sabe Que Deus Tomou A vida Deste profeta Para usá-la Como um exemplo Para a nação Rebelde De Israel E Deus O manda Tomar Uma mulher Da vida Pregressa De uma vida De prostituição Manda comprá-la E tomá-la Como esposa E mesmo Depois de ser Sua esposa Ela o abandona E Deus Diz a Oséias Que a perdoe Novamente Que a traga Novamente Para si Exemplificando Assim A nação Rebelde De Israel Que quebrou Várias vezes A aliança Com Deus Mas mais Uma vez Aqui Deus usa O profeta Oséias Dizendo Eu vou Atrair-nos De novo Ao deserto E ali Lhes falarei Ao coração Quando eu leio Este texto E tento E trago Ele para nós E vamos contextualizar Para nós O que Deus Quer falar Quando Deus Diz a nação De Israel Eu atrairei Vocês Para o deserto Na simbologia Bíblica Deserto É lugar De tratamento De Deus Na vida Do seu povo Deserto É lugar Que Deus Nos atrai Para tratar As nossas Arestas Para podar A gente Para passar A lixa E para deixar Do jeito Que ele quer Mas eu tenho Uma boa notícia Para você Nesta noite Deserto Não é morada De crente Deserto Não é para sempre Deserto É para ser passageiro Deserto É para aprender lições Deserto É lugar De depender De Deus Deserto É lugar De sequidão Deserto Não tem Fatura Deserto Não tem gente Para pedir socorro Deserto É lugar Que Deus Tira as muletas Da gente Deserto É lugar Que Deus Tira aquele Que a gente Quer se amparar E nos ensina A depender Dele E Deus Diz a Israel Eu Atrarei Vocês Ao deserto E ali Esfalarei Ao coração Algumas traduções Mais antiga Do original Hebraico Esse verso Está escrito assim Eu Os atrairei Ao deserto E ali Esfalarei Ao pé Do ouvido Quando a gente Quer falar Algo particular Com alguém Quando a gente Quer compartilhar De um segredo Ou quando a gente Quer puxar a orelha De alguém Em público Não é para todo A gente chega e fala Bem no pé do ouvido Do camarada Para não matar Não é assim? Não é assim? A prudência A ética Nos ensina assim Você não vai Humilhar Alguém em público Elogiar Alguém em público Chamar atenção É particular E Deus está dizendo Eu vou atrair vocês No deserto Lá não tem ninguém No pé Está vendo? Não é para matar não É para tratar mesmo Amar E lá no deserto Eu vou falar No pé do ouvido Com você Eu escuto O Espírito Santo Dizendo para nós Aqui nessa noite Eu gostoso E neste culto E eu vou ter um particular Com cada um Eu vou começar A falar no pé do ouvido Para estar com a vida O deserto é lugar de dependência de Deus Ai irmão Se for para falar de deserto Está aqui uma pessoa que conhece um bocadinho de Deus É que a gente quer É que de vez em quando o pai atrai a gente para lá É que tem lições que ele precisa ensinar Que só o deserto é o lugar certo E aí ele atrai a gente para lá E quando a gente sai do deserto E não a gente fica tão feliz A frente da glória misturada com aleluia Pula no pé só Mas é difícil pular no pé só Quando está no deserto Mas quando a gente pensa Já sabe tudo E começa a esquecer alguma lição Papai da mão Diz que está na mão Deus te atrair de novo para o deserto Tem mais alguma coisinha para te ensinar Como eu falei aqui hoje Não para viver nessa terra Não para viver de qualquer jeito Não precisa ter renúncia E hoje tem igreja para todo o povo Tem evangelho para todo o povo Agora o evangelho do nosso Jesus É o mesmo Esse não mudou O convite de Jesus Continua evitando o ouvido De quem quer ouvir até hoje O evangelho do meu e do teu Jesus Esse evangelho da Bíblia que você carrega Sabe qual foi o convite de Jesus? Não foi venha como está Fica como veio Venha como está Que eu vou te dar uma arma de rosa Venha como está Que eu vou te dar chave de carro Venha como está Que eu vou te dar uma vida de riqueza Não O evangelho do meu e do teu Jesus É assim ó Eis que estou a porta debaixo Daquele que ouvia a minha voz Abri a porta Eu entro E faço morada E sabe qual é o maior desafio Quando ele convida Ele diz assim Se alguém quiser Não é obrigado Tem que querer andar com ele Mas o convite dele é assim Se alguém quiser Vida com as minhas Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz de cada dia É sim É sim Gabi Mas ele faz mais um adendo Antes de ir ao céu E deixar a gente desesperado Só com esse convite Que seguiu com a cruz Cantor Ele diz assim Teu negócio Eis que eu estou convosco Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Dia de deserto Dia de montanha Dia de segnal Dia de flatura Eis que estou convosco Todos os dias A terra Esse é o evangelho de Jesus Aleluia E quando ele atrai a gente Para o deserto Para tratar a vida da gente Deixa eu dizer uma notícia Para você Não se desespere Não fique desesperado no deserto A dor de hoje Escute A tua dor de hoje A tua lágrima de hoje A renúncia de hoje Será a raiz que te segurará firme Será a raiz que te segurará firme Serão testemunhos de vida Que você vai contar Para o resto da tua carreira Cristina Eu me lembro Que houve um tempo de deserto Na minha vida E durou sete anos Um tempo de tratamento de Deus Na minha vida E na vida do meu esposo Um homem com um grande chamado de Deus Mas que queria fazer as coisas Do jeito dele Aliando Bravo Machista Tinha um grande emprego Ganhava um ótimo salário E dizia Eu quero fazer para o Senhor Mas tem que ser do meu jeito Eu não preciso de pastor Eu não preciso disso Daquilo Tem que ser do meu jeito Eu tenho um bom salário Eu não dependo de homem Eu diria a Deus Eu sou um profeta Que foi na minha casa Quando Jesus quer falar Eu vou levar na tua porta Foi na minha casa Fez uma visita E quando foi embora Entregou uma mensagem de Deus E Deus disse assim Filhos Eu vim aqui hoje Para vos dizer Que vocês já passaram Pela prova do vento e do fogo E eu permiti E você O teu caráter Filho Nesta tempestade E virou para mim E disse Te lembra filha Na hora da prova Que eu te avisei Que tu passaria Mas eu passarei Por vosso E lá no final Vocês passarão Por um funil E quando vocês Olharem para todos os lados E todas as portas Estiverem feitadas Lembre-se Que eu vos avisei E eu abrirei As portas do céu Tanto do ministério Para ti Quanto da vida financeira Porque eu sou Deus E eu trato Aqueles que eu amo Pois embora Eu estou perto E a gente imagina Que a mulher E dois Não demorou uma semana Se instalou A tempestade Glória a Deus E começou O meu esposo Perdendo o emprego Que ele tanto amava E o salário Tão abençoado Que nós tínhamos Novos, casados Eu ainda não tinha Minha filha Perdeu o emprego E a situação Ficou complicada Nem de auxiliar Na profissão dele Ele achava serviço E um dia Ele botou a mão na cabeça E disse pra mim Se isso é Deus Me moldando Ele vai me matar E eu dizia Não, ele não quer te matar Ele quer te usar Você precisa entender A voz de Deus E aí Deus começou A abrir a porta Na igreja E como não estava trabalhando Não aparecia emprego De jeito nenhum Deus nos abriu uma porta Para ganhar Um salário mínimo De ajuda E para trabalharmos Como missionários Discipulando famílias Novas convertidas E visitávamos Começamos a fazer Um trabalho de missão E visitar pessoas Não crentes Irmãos que pediam Visita Eles mandavam Pastor Rogério Irmãos que pediam Aí Tivemos que vender O carro Para não Ficar devendo Voltamos Andar de bicicleta Deserto é um lugar E andar de bicicleta E às vezes Vai até bicicleta Tem que andar de a pé Quando não der mais Para andar Anda de joelho Mas não foge dele não Aprenda a lição Que você precisa Para ele Não adianta Ficar bravo Irmão do Deus Ele é um pai Que corrige O que ele é Ah não aguento mais Esse negócio aqui Esse pastor é muito duro Essa igreja aqui É muito exigente Você pode ir para o onde quiser As lições de Deus Vão junto Ele não pula a lição Ele não passa A mão na cabeça não Ele quer te levar Para o céu Algo dele Foi morrer na cruz Para te levar Para o céu E um dia chegou Um grande desafio Para nós Nós estávamos No deserto Na prova E alguém pediu Para fazer uma visita Para um senhor Que estava a ponto De deixar a esposa Três filhos pequenos E brigava muito Andava batendo na esposa E uma vizinha Que era cristã E gostava deles Pediu para nós visitá-los E quando chegamos Do lado daquele casal Um lar muito simples Uma casa muito simples Meu esposo Bateu palma E veio um senhor Nos atender Um morenão Alto assim Parecia esses lutadores Parecia todo mundo Eu olhei e falei Misericórdia E o meu esposo Se apresentou para ele Perguntou o nome dele Ele falou que era Alexandre Meu esposo disse Quem era Pastor da igreja Senhor de Deus Que queria fazer uma visita Para ele Orar pela família dele E ele cagou o meu esposo Falou Olha aqui pastor Eu vou dizer um negócio Para o senhor Essa noite Meu guia Me apareceu E me disse Que se eu trocasse De religião Ele me mataria E que viria um crente Aqui na minha porta Não era para me dar Atenção para ele Mas como o senhor Está sendo muito educado E eu sou um camarada educado Eu vou lhe deixar Entrar na minha casa Cinco minutos O senhor tem cinco minutos Para entrar na minha casa Fazer uma oração E ir embora Está bom Está bom Assim para o senhor E o meu esposo Diz Está bom querido Cinco minutos É o suficiente Para o que eu vim fazer Entramos naquela casa Muito simples Enquanto o meu esposo Já evangelizei O nome dos outros dois Era também de cantor De rock americano Fez nome em inglês Que eu não vou falar aqui Para não passar vergonha Irmão, deu um negócio Naquelas crianças Eles começaram a subir Por cima do sofá Saltavam por cima da mesa E não tinha maneira De os pais ouvirem O que o meu esposo Estava falando Eu me lembrei de Paulo Quando disse Fiz-me de louco Para ganhar os loucos E eu olhei assim Na porta Daquela casinha velha Lá fora Num chão batido De barro Tinha um pacote Eu não sei como é que fala aqui De bolinha de gude Bolinha de vidro Peca De gude aqui Lá em Santa Catarina É peca E eu olhei Aquele pacote Eu falei Opa Olhei para os três E falei Quem é que sabe jogar aquilo lá E os três Pularam na minha frente E falaram A gente sabe Mentira Eu falei Duvido que vocês ganham de mim E os três Salvoroçaram Eu saí para fora da casa Dobrei o joelho Naquele chão de terra Perto da porta E comecei a jogar Literalmente Com aquelas crianças E os dois de lá E eu dizia Que ia ganhar deles E eles se atracaram comigo E não me largaram mais E eu olhava assim Um olho na bolinha de gude E o outro na porta Eu dizia Amarra esses demônios Jesus Usa teu filho E alcança essas vidas Jesus Amarra esses demônios Jesus E comecei a brincar Com aquelas crianças E deu dez minutos E meu esposo pregando Deu quinze minutos E ele pregando Deu vinte minutos E quando eu olhei Ele já estava de pé Pregando Porque quem tem chamada Irmão Prega pra dois Como se pregassem De demônios Tem gente que é pregador De um dinão Uma alma Vale mais Do que o mundo E tem Pois é Deus E deu a meia hora Meu esposo pregando E quando eu espiei Lá dentro Tava os dores De joelho dobrado Lágrima Estava olhando os olhos O meu esposo Pensava Podem entrar Podem entrar Salve aqui Jesus já está salvando Aqui Eu abriu Com aquelas crianças Os três Dobaram o joelho E iam quietinho Enquanto o meu esposo Ia orar Chegou mais uma vizinha E a filha Uma moça Dos dezesseis anos Quinze e dezesseis Olhou pra eles Ajoelhados no chão Falou O que? Esse aí Está aceitando Jesus? Então esse Jesus Dos crentes Deve ser bom demais Eu também quero Aceitar Jesus O meu joelho Vai ser bom A filha E nós olhamos Para ele E quando terminamos De orar O meu esposo Disse assim Como é que está Alexandre? Como é que está A situação? Você tem alimento Para os teus filhos? E ele disse Pastor Abriu a porta Eu não tenho nada Na minha casa Eu estou desempregado E ele disse Amanhã você vai escolher Uma boa empresa De joelho e filho E Deus vai abrir Uma porta E você vai saber Que esse Jesus É muito mais poderoso Do que esse espírito Que você serve Ele está empregado Alegre irmão De ter ganhado Aquelas almas Aquelas crianças Para Jesus Que fui abrindo o armário Já não tinha muito O que tinha Fui botando tudo No pacote Apia a geladeira E tudo o que tinha Fui no pacote E quando ele voltou E quando ele voltou Ele falou Nossa Tinha tanta coisa Eu falei Pois é Revirei tudo O que tinha Está aqui Nós dois Estamos bem fortinhos Aquelas crianças Precisa mais que a gente Ele falou Com mais dois Três irmãos E levou um saco De comida para eles E quando ele estava Voltando E não começou a chover Que joelho e filho Chove muito Mas uma trovoada Daquela abençoada E tinha uma rua Antes da nossa casa Que não tinha asfalto Era barro vermelho E ele chegou Todo enlameado Em casa E todo molhado E eu escutei Quando ele chegou Porque ele já esbarrou A bicicleta na parede Pum Ô Jesus Tem misericórdia Vim bravo Ainda não tinha entendido O deserto de Deus E quando ele entrou Para dele Todo molhado Foi direto Para o banheiro E falou assim Sabe Faz uma janta Que eu estou com fome Eu vou tomar um banho E já volto para jantar E eu falei Meu Deus do céu Mas ele janta com o que? Aí eu olhei No pote de arroz Só tinha cozido de arroz Porque tinha ficado no pote A minha geladeira Irmão Ela estava sorrindo para mim Só tinha um litro de Coca-Cola Cheio de água na porta Olhei E só tinha um ovo Porque eu fiquei com vergonha De dar só um ovo Aí eu falei É você mesmo Meu filho Peguei aquele ovo Para escozinhar aquele arroz Chovendo Que o céu estava derramando E quando ele estava saindo Do banheiro Eu falei Amor Só tem um ovo Você quer que eu frite Ou que eu cozinhe Porque a mulher Sempre tem que dar uma opção Para ele Eu falei para ele Frite vai ficar mais grande E ele estava bravo Nervoso Mas ele achou graça E falou assim Só você mesmo Engraçadinha Para fazer piada Numa hora dessa Faz o que você quiser E foi lá para a mesa Resultando Sentou lá bravo Com Deus Está fazendo as coisas Para Deus Não entendia nada Ainda do deserto E eu olhei Para aquele ovo E pensei Vou fritar Aí vai parecer mais grande Dois pequenininhos Assim Meu esposo Também é um italiano Forte Comecei a fritar Aquele ovo Irmãos E pensei Como jovem Que Deus me guarde Porque o tempo Que eu temia Me sobreveio Que não chegue Nem um crente Daqueles abençoados Aqui em casa Que não entenda Os outros Na prova E na cultura E ainda é possível Eu vou ter que Dividir esse ovo Com mais alguém Fritei ovo Vim para a mesa Coloquei aquela Panelinha de arroz Coloquei aquele ovo E falei Vamos orar Amor Ele falou assim Ora você E eu falei assim Amor Você está começando A passar alguns desertos Com Deus As comidas de crentes No deserto É igual maná Pode ter o gosto Que você quiser Você pode ter Uma experiência Com Deus Que nunca mais Vai esquecer Glória a Deus E eu baixei a cabeça Para orar E ele disse assim Sara antes de orar Você sabe o que eu estava Com vontade de comer Eu falei Fala Falar não é pecado E ele disse Eu estava com vontade De comer salada De peterraba E salada de vagem Aquele feijão De vara E eu estava com vontade De comer aquela carne De panela Que você faz Sabe aquela Que você coloca açúcar Assim E fica queimadinho E eu falei Aham Não está querendo nada A criança Ele falou É uma maionese Também não era ruim E começamos aí Eu falei Vamos orar Para Jesus mudar O gosto desse arroz Com esses olhos E quando eu baixei A cabeça E eu disse Senhor Eu te agradeço Pela tua provisão E um beijo De alimento Sobre a minha mesa Quando eu disse assim Eu escutei alguém Batendo na boca Eu falei Eu falei Eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei O meu dinheiro Não me aconteceu Mas agora Eu vou ter que atender Fui lá na porta De uma vizinha E manda aquela Apensoado E você disse Uau Eu conto a Bc inteiro Eu falei Jesus Tu quer Profundar Entra mais esse deserto Entra minha irmã Ela disse Não Uma sombrinha Eu estou com pressa Eu não quero entrar não Eu só vim aqui Fazer uma pergunta Para a senhora Então pergunte querida Eu queria perguntar Se vocês não se ofendem Quando o crente Começa perguntando Assim a bênção Eu aprendo isso Se Deus me tocar Para me abençoar Já fiz de cara Que eu não me ofendo Eu falei uma pergunta E ela disse É que a minha Adora Ela trabalha na TIC Que é uma grande empresa De um e vindo E ela trabalha na cozinha Ela é cozinheira Quando ela falou cozinha Eu já fiquei contente Você quer alegrar um bordinho Fala de cozinha Eu vou falar a verdade A gente fica feliz Eu vou te convir A minha casa É uma cozinha linda Eu falei Glória a Deus Ela trabalha na cozinha Eles pediram hora extra Para todos os funcionários E agora em cima da hora Irmãs E trouxe o olho Com a comida Eu queria perguntar Se vocês não se ofendem Porque eu queria repetir Um pouco dessa comida Com vocês Eu falei Irmãs Chefe Não se ofende não Deixe Deus me usar Ela disse Então a senhora espera E não volta Que eu só vou lá E já volto Foi pra casa Quando eu virei pra dentro Que eu olhei pro meu esposo Ele tava branco na mesa E eu falei Amei Assustado E eu falei Homem Empurra esse ovo Pular Empurra esse arroz Que o cachorro Também precisa correr E a providência me deu Senhor Eu enxerguei o meu Eu enxerguei o meu Eu coloquei umas duas Três sacolas E coloquei Coloquei na minha mão E eu abençoei Peguei aquela sacola E vim e pus em cima da mesa E comecei a tirar A marmita fechada De dentro da sacola E comecei a colocar A marmita em cima da mesa E fui colocando a marmita E mal aquilo Enxerguei a mesa E eu olhei pro meu esposo Falei Você quer abrir? Porque eu já sei Que tem medo Eu conto as minhas Histórias de deserto Eu não preciso inventar mentira Nem contar nada Pra impressionar ninguém Deus vai te dar Histórias Neste deserto Que você é Deus vai te dar A tua história E você quer a história De vitória Aleluia E como ele falou Quando ele abriu a primeira Larmita irmão Tava até a boca De salada de penerraba E quando ele abriu a outra Tava até em cima De salada de vaga Quando abriu a outra Tava até em cima De carne fatiada de panela Abriu a outra Tinha maiovese Tinha maiovese Tinha feijão Tinha arroz Tinha maiovese Tinha maiovese Tinha maiovese Ele começou a entender O que era andar no deserto Com Deus O Senhor diz aqui Escute Diga pra pessoa Que tá do teu lado Só Deus É capaz de dar alegria No deserto Só Deus É capaz de fazer a gente Pular e dançar no deserto E ele vai fazer aqui Essa noite E aí ele diz uma palavra Profética aos filhos de Israel E o vale de Acó Eu lhes darei Por porta de esperança Pra você entender O que Deus tá dizendo aqui É preciso a gente Voltar um pouquinho Na história de Israel Quando você olha Para Josué Capítulo 7 Especialmente O verso 26 Mas todo o capítulo 7 Você vai entender A primeira vez Que o vale de Acó É citado na palavra de Deus E o que Deus Está dizendo aqui Em Oséias Agora Muitos anos depois O vale de Acó Se tornou um marco Para os filhos de Israel Sabe o que era O vale de Acó? Foi o lugar Onde Deus tratou O pecado de Acã Você lembra Da história de Josué Quando Deus disse Pra ele destruir Todos os seus inimigos Os cananeus E não era pra levar Nada de Se despojo Dali E Josué Conclama o povo E diz Que a ordem De Deus Era pra destruir Tudo Não era pra levar Nada dali E aquele que Tocasse alguma coisa Daria maldição Sobre os filhos De Israel Mas teve um homem Chamado Acã Que foi tentado Diz a Bíblia Que ele viu Uma bela capa Babilônica Uma cunha de ouro E alguns talentos De prata E ele Cobiçou no coração E quando a cobiça Entra no coração É só Deus Pra livrar Quando a tentação Bate na vida De alguém Não tem homem De Deus Não tem mulher De Deus Todos estão sujeitos A única coisa É você estar atento Pra fugir Da aparência Do mal Se você não quer Cair em tentação Não brinque Com o pecado Não tem homem Forte Não tem mulher Forte Brincou Com o pecado Vai cair É por isso que Jesus Quando orou a oração Do Pai Nosso Ele diz Pai Livra-os Da tentação Porque se o Pai Não livrar Cai Foge da aparência Do mal Não brinca Com o pecado Jesus não diz Pra fugir do mal Ele diz Fugir da aparência Tá vendo O que faz mal É só uma brincadeirinha É só um fraco Eu conheço O meu limite Eu tenho medo Quando alguém diz assim Porque a Bíblia diz Que o coração Do homem Enganou Quem o poderá Espalhar Foge da aparência Do mal O Acã Não fugiu Antes tomou O mal Para si Vem pra casa Entra na sua Tenda E sorrateiramente Dava um buraco Dentro da sua Tenda É isso que o contexto Diz Esconde ali a capa Babilônica Aquele bocado De prata E aquela Punha de ouro Sai pra fora Tranquilo Como coisa Que ninguém Fica Mas esquece Que o olho Do todo Poderoso Está em todos Os demais Escute Porque essa palavra É profética Pra venda Aqui nessa Diz a Bíblia Que quando os filhos De Israel Foram sair Novamente A peleja Eles estavam Tão convencidos Que Deus Que Deus era com eles E que os inimigos Não os podiam resistir Que eles dizem A Josué Nem precisa mandar O exército Todo Manda só um pouco Dos homens Nem cansa O exército Todo Porque nós Venceremos Essa peleja Como da outra vez E quando eles Vão combater Com seus inimigos Eles são Desbaratados Eles perdem A peleja E pelo menos 65 homens São mortos E eles voltam Derrotados Pra Josué E Josué Fica indignado Mas como Grande líder Que era Como homem De Deus Que Josué Era escolhido Pra conduzir O povo de Israel A terra prometida Ele vai orar Porque quando Alguma coisa Começa a dar errado Irmão Na vida de crente O melhor remédio É ir pro joelho E dizer Senhor Me mostra Onde é que está Esse negócio E quando Josué Começa a questionar Com Deus E dizer Senhor Porventura Nos tirasse Do errito Pra morrer Na mão De nossos inimigos O Senhor Diz assim Pra Josué Josué Por que é que Tu está clamando A mim Se tem pecado E tem anátima No meio do povo Mesmo Deus Que ama É o mesmo Que trata E ele dá As estratégias Pra se fazer isso Aí Deus Diz assim Pra Josué Josué Reúne o povo E faz chegar Por tribo De antes de ti Lança sorte E eu vou te mostrar Onde é que está Esse negócio Eu ainda creio No Deus Que revela Eu ainda creio No Deus Que não deixa O povo todo Perecer Irmão Por causa De quatro Cinco Que não quer Se morrer Eu creio Em Deus Que fala Que é misericordioso E ele está Falando forte Aqui nesse último Mas eu creio No Deus justo Que não perece Que não deixa Sua obra Perecer Por causa De gente Que não quer Compromisso E quando Josué Começa A fazer Como o Senhor Mandou Vai caindo Por tribo Cai a tribo De Acanto De repente Cai a família De Acanto E Acanto Tem que parecer Comparecer Diante de Josué E a estratégia De Josué Tremenda Sabe por quê? Ele não chega Acusando Acanto Porque quem fala E quem revela É o Senhor E o Senhor Sabe qual foi A estratégia Que Deus Deu a Josué Quando Acanto Chegou perto dele Ele disse Acanto Peço-te Que dê glória A Deus É por isso Que eu não gosto De pedir para ninguém Da glória a Deus Aleluia Porque só tem prazer De dar glória a Deus Quem tem comunhão Com Ele Para dar glória a Deus Tem que ter um coração Aberto A glória a Deus Precisa sentir A presença A glória a Deus Tem que ter um coração E desejo A glória a Deus E aqui eu não vou Que dá glória a Deus Amém E disse verdadeiramente Eu peguei Para encurtar a história Josué manda Alguns líderes Ir à tenda De Acã E lá está O seu pecado Enterrado Dentro da sua casa Escute E quando ele chega Diante de Josué A ordem de Deus Parece dura Neste contexto Porque Deus Porque Deus diz Para Josué Que precisa ser Estipado Aquele mal Precisa ser Feito Um sacrifício Precisa ser Limpo Aquele mal Para que Deus Possa voltar A estar no meio Dos filhos de Israel E Deus diz A Josué Que precisa Estipar o mal Da casa De Acã E Acã E toda a sua família São sentenciados A morte E alguns Olham para esse texto E dizem Como Deus Pode fazer isso Parece uma Contradição Sendo que lá Em Deuteronômio Deus já havia Dito a Moisés Que os filhos Não levariam a culpa Dos pais Nem os pais Dos filhos Mas o próprio A Bíblia Se explica Se você olhar Para o contexto Pense Eles moravam Em tendas E não eram Muito grandes Porque quando A nuvem Se levantava O povo Tinha que estar Pronto para partir Arrumava as tralhas Arrumava a tenda E saia atrás De Moisés Estavam no deserto Não tinha Um playground Para as crianças Brincar Não tinha Uma piscina Para querer ficar Na frente da casa Não tinha um jardim Cheio de flores Nem uma horta Que cultivavam Era Deus Que cuidava deles O lugar da família Ficar era dentro Da tenda De dia Para fugir do sol E a noite Para se proteger Do frio Escute A canha Entra em casa Com um embrulho Grande Não era muito pequeno Uma capa Uma cunha de ouro Talento de prata Cava um buraco No meio da tenda Em terra E ninguém viu Não teve ninguém Para se posicionar Contra o pecado Onde é que estava Essa mulher de acã Onde é que estavam Os filhos Para dizer o que é Que tu está fazendo Meu pai Nós ouvimos A ordem clara Do homem de Deus Que não era Para tomar nada O que é que tu está fazendo Poderia ter ouvido Algum diálogo ali Alguém poderia ter Se posicionado E tem que Eu não concordo Com isso Eu vou falar Com Josué Talvez haja Livramento Porque a Bíblia diz Que aquele que Confessa e deixa Alcança a misericórdia Mas ninguém Se posicionou Foram coliventes Com o pecado Sabe o que eu escuto O Espírito Santo Dizendo para nós Desperta mulheres Desperta a igreja Não dá mais tempo De brincar Esse crente Te levanta hoje Te posiciona Contra o pecado Não aceite Dentro da tua casa Ai, irmã Sara Meu marido não é crente Com sabedoria de Deus Te levante e diga Oh, isso não está correto A Bíblia não ensina assim Você pode até fazer Eu não posso Mandar em você Mas eu sou contra Eu vou orar E Deus vai pelejar É, mas é filho Irmã Sara É filhinha do coração É filhinha do coração Não passe a cabeça Na mão de pecado Não passe a cabeça na mão de pecado Te posiciona Mulher de Deus Te posiciona A ordem de Deus Te levante contra o pecado E diga que meu papai não aceita Meu pai não concorda Eu vou orar E Deus vai matar Porque a minha casa É que eu sou Ninguém se posicionou E a consequência veio para todos Foi tratado o pecado E no lugar onde aquela família morreu Se levantou um grande montão de pedra E chamaram até os dias de hoje Como vale de acordo E sabe o que significa Vale de acordo Vale de problema Vale de acordo Original hebraico É vale de desgraça Vale de problema Vale de vergonha Isso se tornou um provérbio Para os filhos de Israel Sempre que alguém passava por aquele lugar E geograficamente ele está situado Numa das entradas de Jerusalém Alguém batia na cabeça Batia no peito Em sinal de vergonha E dizia Aí está o vale de acordo Se tornou mais do que isso O vale de acordo Se tornou um estado de espírito Para os filhos de Israel Sempre que alguém passava Uma grande dificuldade Uma grande perda Passava uma situação de vergonha De tratamento Alguém batia nas costas daquela pessoa E dizia Eu sinto muito Você está passando pelo vale de acordo Deus que é Deus em tudo veio Em tudo sai Ele sabia que aquilo se arraigou Do coração dos filhos de Israel E ele sabia que precisava Tratar o vale de acordo No coração dos filhos de Israel Eu sei que chegou pessoas Aqui nesta noite Que ainda carregam marcas De acordo na sua vida Ainda arrastem a laçada Ainda carregam marcas de vergonha Ainda carregam marcas de problema Ainda tem lugar Sabe aquele cantinho da vida Que a gente nunca reconheça da gente Já se passou tantos anos Mas tem um cantinho lá que ainda dói É o teu vale de acordo Você não gosta que fale nisso Você não gosta de mencionar Aquela situação da tua vida Pois é O Senhor te trouxe aqui nessa noite Para tratar vale de acordo Quando ele chama os filhos de Israel Muitos anos depois Através do profeta Oséias Ele diz Eu vou atrair vocês ao deserto Eu vou falar no pé de vinho com vocês Eu vou dar vinho e alegria para vocês do deserto Mas eu vou fazer mais Eu vou pegar este vale de acordo Que está no coração de vocês E eu vou transformar Este vale de vergonha Este vale de desgraça Este vale de dor Numa porta de esperança Diz o Senhor O único capaz De dar alegria no deserto E de pegar um vale de desgraça E transformar em uma porta de esperança É o Deus que eu e você seguimos E quando você olha para o antigo testamento A palavra esperança No original hebraico é tivá E o hebraico é muito mais rico Do que o nosso pobre português E um dos significados desta palavra tivá Tem vários significados Mas deixa eu dar só um Porque o tempo não vai permitir Eu já quero encerrar Um dos significados de tivá É estender uma corda de salvação Esperança no original hebraico É dar uma corda de salvação Para alguém que está perecendo É dar-lhe esperança de vida novamente Era isso que Deus estava dizendo Para os filhos de Israel Vocês estão com este estado de espírito De vale de acordo Mas eu atraí vocês para mim Para dar uma nova chance Eu vou renovar um novo tempo para vocês E eu vou estender uma corda de salvação Que vai alcançar vocês Vocês vão se agarrar nela E eu vou trazer vocês de volta para a festa Existem algumas vezes na Bíblia No antigo testamento Que essa palavra tivá é empregada no texto E uma delas É quando os espias vão a Jericó Espiar a terra para Josué Os homens de Jericó descobrem que eles estão ali E eles precisam se esconder na casa Da Meretriz Raabe Nos muros de Jericó Enquanto eles se escondem ali Os homens que o procuram matar vão embora E quando eles saem E já vão embora A Raabe era uma prostituta Uma mulher renegada pela família Ninguém queria bem Uma filha prostituta Morava sobre os muros da cidade Escute Entre todas as casas Para eles se esconder Será que só tinha de raiva? É que quando Deus quer escrever de novo A história de alguém Calamandará maçã Quando Deus quer pegar um vale de acó E transformar numa porta de esperança Ele cria os meios de Jericó Ela era uma prostituta Mas ela já tinha ouvido falar Do Deus de Israel E já estava nascendo Uma tia que vai no coração da Raabe Já tinha uma esperança De que só o Deus de Israel Poderia mudar a sua situação Porque quando ela conversa Com os espinhas Ela diz Ei, vocês não vão embora Assim não Assim como eu usei De bondade com vocês Poupei a vida de vocês Eu preciso fazer um pedido Para vocês Eu tenho ouvido falar Do Deus de Israel E eu sei que Ele é Deus poderoso E nenhum inimigo Pode resistir diante de vocês Olha a esperança no coração da mulher Ela já estava crendo Que Deus podia mudar a sua história E ela não perde a oportunidade Se posiciona E diz Eu quero Que vocês me prometam Diante do Deus de Israel Que quando vocês virem tomar Jericó Vocês podem tomar cidade Pode fazer tudo Mas vocês vão poupar A minha vida e a minha casa E aí eles fazem um juramento Para a Raabe E dizem Em nome do Deus de Israel Assim será feito A tua vida será poupada Mas eu acho tão limpo Que mulher Ela tem esse lado Emoção que fala tão forte Que foi Deus que colocou na gente E a Raabe não pensa só nela Ela tinha uma história traumática Da família dela Não era bem vista Bem quista Mas quando ela vê que a salvação Está chegando para ela Ela diz assim Mas eu não quero que poupem só a minha vida Eu posso ser uma prostituta Mas eu tenho um pai Eu tenho uma mãe Eu tenho família E eu quero que a minha família Seja poupada E eles fazem um juramento E dizem Olha Assim será No dia que nós viermos Para tomar a terra Há de ser que toda a alma vivente Escute Que estiver dentro da tua casa Escute Tem algo de Deus aqui para você E eles insistem E dizem assim Se alguém sair da porta para fora O seu sangue será sobre a sua cabeça Você pode ler depois o contexto Mas todo aquele que estiver dentro da tua casa Na porta cerrada Entre uma alma pericelada Glória a Deus Manda chamar teu pai Manda chamar tua mãe Manda chamar teus irmãos Porque dentro da tua casa vai ter salvação Dentro da tua casa vai ter salvação Assim diz E aí eles dizem Nós vai precisar ver um sinal da tua casa Amém E qual é o sinal? Uma corda de escarlate pendurada pela janela E no original hebraico Está escrito Vai ter um sinal E será uma ticva pendurada pela janela Uma corda de esperança vai estar pendurada na janela E quando a morte chegar Para tomar conta de Jericó Na tua casa ela não vai entrar A maldição não vai entrar A desgraça ruim não vai entrar Tem tantos outros textos mas deve-se eu encerrar aqui Um dia O meu Jesus O teu Jesus Ele quis Deixar a sua glória Ele quis vir aqui nessa terra Ele quis pagar o preço pela minha e pela tua alma Ele quis se entregar para o calvário Para esprender uma ticva para nós Meu e o teu Jesus É a nossa ticva É a nossa corda de salvação O meu e o teu Jesus É essa ticva estendida E você vai agarrar ela nessa noite Porque ele vai pegar este vale De a corda tua vida E vai transformar Em uma corda de esperança E de salvação A tua história não vai acabar assim A tua casa não vai terminar assim Os teus filhos não vão ser escravos Do diabo para sempre O teu pai e a tua mãe Que estão debaixo do teu dinheiro Vão provar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Terta a corda do seu pastor Eu sinto uma corda de esperança Deus é do meu pai Deus é doido Eu sinto uma corda de esperança Eu sinto uma corda de esperança Eu sinto uma corda de esperança Vem aqui agarrar essa corda de salvação Eu sinto uma corda de esperança Onde está você que aceita Jesus? Onde está você que reconcilia? Onde está você que precisa passar? Essa corda de salvação hoje Talvez você está vivendo um vale de acosta Um vale de vergonha Um vale de desgraça Mas hoje Deus tem que entender essa corda de salvação para você Aceitar Jesus Tampou que mais de sol que eu me toque Aceitar Jesus Não é aceitar uma religião Aceitar Jesus é confessá-lo como Senhor e Salvador Para o teu nome ser escrito no livro da vida E o dia que você partir dessa terra Você ter um lugar no céu Onde está você? Levante a tua mão, eu quero orar pela tua vida Há um milagre de Deus para entrar na tua casa Na tua família Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite Onde está aquela pessoa para aceitar Jesus? Para reconciliar com o Senhor? Eu não sei o que aconteceu Tem feito você andar longe da presença de Deus Mas Ele falou contigo nessa noite E Ele quer mudar o teu vale de acosta Uma porta de esperança Onde está você? Levante a tua mão Não perca esta oportunidade Deixe Jesus entrar na tua vida hoje Deixe Ele mudar a tua história Deixe Ele mudar essa tua situação Aceite Ele como teu Salvador Tem mais alguém? Você precisa querer Você precisa desejar Jesus Como o Senhor e Salvador da tua vida Tem mais alguém? Tem mais alguém afastado dos caminhos do Senhor? Que ouviu a voz de Deus nesta noite? Levante a tua mão Corre querido Amanhã te pertenece Mas hoje é uma corda de salvação Estendida aqui nesta noite Jesus quer te salvar Jesus quer mudar tua história Jesus quer te dar uma nova oportunidade Corre aqui a frente Você que quer fazer um acerto com Deus Você que quer levá-lo como teu Salvador Levante a tua mão onde estiver Nós queremos te abraçar e orar por você Então tem mais ninguém A oportunidade continua aberta Até eu encerrar desse culto Eu quero perguntar pra aquela irmã Aquela irmã que ouviu a voz de Deus nesta noite Se você não ouviu Não precisa vir aqui não Irmã Sara não fica triste Mas eu sei que Deus falou com muita gente Aqui neste lugar E se você está crendo no poder da palavra de Deus Que Ele pode entrar neste vale de Acórox Neste lugar de problema Nesta situação que tem te causado dor Neste deserto que tem feito você chorar Mas você está crendo diante da palavra de Deus Que Ele pode virar esse cativeiro hoje Que Ele pode transformar este vale de Acórox Numa porta de esperança Corre aqui a frente Corre aqui porque eu quero orar Uma oração profética da paz Que Deus vai mudar a situação aqui nesta noite Você que está passando pelo vale de Acórox Que não tem jeito para o homem O médico dos médicos está aqui e ainda cura Eu creio no Jesus que cura Corre aqui a frente Porque tem milagre do céu aqui hoje Tem milagre do céu aqui hoje Você que enfrenta o vale de Acórox Você que tem sofrido Você que tem chorado Tem passado dor Vergonha Este vale de Acórox Tem de afrontado Corre aqui a frente Corre aqui a frente Chega bem aqui na frente Vem aqui na frente Vem mais pra frente Vem mais pra frente Vem mais pra frente Essa moça Que está aceitando Jesus Eu quero orar Vem aqui Tu és uma preciosa do Senhor Aleluia Que como que tu ouviu a voz dele nesta noite Aleluia Isso Isso Eu vou pedir pra todas as irmãs do circo de oração Se vocês puderem só chegar um pouquinho mais pra frente Eu sei que não dá pra todas virem aqui Eu quero orar por todas vocês Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Eu quero orar por todas as irmãs do circo de oração Amém. 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 Amém.